Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, já vai deixando o gostei aí no vídeo. Se não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O deputado federal Alexandre Frota detonou a atriz da Globo, Giovanna Eubank, após ela receber quase 3 milhões de reais do governo. No início deste ano, em janeiro, foi ao ar um programa apresentado por Giovanna Eubank, chamado Paraíso, que era transmitido pelo canal de TV a cabo GNT, do grupo Globosat. O programa que tinha como atração Bruna Marquezine, Preta Gil e a própria apresentadora mulher de Bruno Galhaço, onde era gravado em diversos pontos de Fernando de Noronha. Esse programa recebeu um incentivo do governo previsto por lei em um total de quase 3 milhões de reais. E o deputado federal Alexandre Frota não gostou nada nada disso e desceu a lenha em Giovanna Eubank e seu programa. As informações foram divulgadas hoje pelo apresentador do Fofocalizando Léo Dias. De acordo com a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, o projeto foi aprovado a captar, baseado na lei audiovisual, o valor de 2.992.000 reais. Porém, até o momento, nenhum valor foi arrecadado pelo programa de Giovanna Eubank. Apesar disso, Alexandre Frota, que é deputado federal eleito por São Paulo, disse que tentou impedir a aprovação dos incentivos. Alexandre Frota revelou para Léo Dias em seu blog o seguinte, abre aspas, A Giovanna buscou um incentivo para fazer um seriado todo filmado em Fernando de Noronha, onde eles têm uma pousada lá. Uma produção cara para um programa que tem uma audiência pífia. Eu acho que ela não tem esse valor todo. Esse tipo de coisa não terá mais moleza, afirmou. Até o momento, a atriz e apresentadora Giovanna Eubank não se pronunciou sobre as falas do deputado federal. E você que está assistindo este vídeo, está do lado de quem? De Giovanna ou de Frota? Você acha mesmo justo onde o Brasil, onde várias pessoas passam fome, o governo liberar quase 3 milhões de reais para gravar um programa de TV da Globo? Deixe sua opinião aí nos comentários, pois é muito importante para nós. Só lembrando galera que o canal GNT onde é exibido o programa, em uma pesquisa recente, o GNT não consta nem entre os 20 mais assistidos do país. E você, o que acha? Deixe seu comentário aí embaixo. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal. Valeu e fui!